Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Pruxel, sou sócio-fundador da Capitalizo, que é a melhor e mais completa casa de análise e recomendações do mercado. E hoje vamos falar um pouco sobre esse negócio envolvendo o Itaú, o Itaú virou fintech, o que está acontecendo, vamos comentar sobre isso. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para você acompanhar o vídeo até o final, porque eu vou falar um pouco mais sobre esse cupom PASCUA22, que dá até 30% de desconto na assinatura dos nossos produtos. Então, sobre o negócio em si, as duas empresas vão formar uma Joy Venture, cada uma delas com 50% do negócio, e o Itaú vai colocar dinheiro, vai colocar toda a experiência que ele tem em emprestar dinheiro, a gente sabe que isso não é uma coisa simples ainda mais no Brasil, o Itaú é um banco bastante conservador nesse sentido, e a TOTOS vai entrar com a base de clientes. Estimado que o Itaú entre até 860 milhões de reais nos próximos 5 anos, é um negócio que faz bastante sentido, já que o Itaú entra com o dinheiro e a TOTOS com a base de clientes, justamente para eles venderem inicialmente crédito. Futuramente, além de emprestar dinheiro, podem ser oferecidos também outros produtos e serviços. Pensando em tamanho de negócio, claro que ele é muito mais importante para a TOTOS do que o Itaú, o Itaú é gigante, essa empresa inicia sua vida avaliada em torno de 2 bilhões de reais, eu sei que é bastante dinheiro, vocês também sabem, mas para o Itaú é mais um negócio. Só que o que é importante aqui, vocês vão perceber quando eu falar mais sobre a TOTOS. Duas questões, a primeira delas, e as duas corroboram com a tese dos nossos analistas, que no longo prazo o trabalho dos bancos vai aumentar bastante, os bancos trabalharam sem concorrência nos últimos 20 anos, e daqui para frente a concorrência vai aumentar cada vez mais. A primeira questão é justamente o aumento da concorrência, e quando nós temos concorrência, o que acaba acontecendo, as margens acabam caindo. Então, teoricamente, em outros tempos, o Itaú não precisaria fazer uma Joy Venture com a TOTOS para emprestar dinheiro, o Itaú mesmo emprestaria isso direto. Então, a gente tem aqui queda nas margens, e por isso que os bancos têm acelerado outros negócios para não deixar as margens cair, já que o sonho dourado dos grandes bancos, pelo menos nos próximos 10, 15 anos, conseguir manter essas margens de 20% em termos de ROI, por exemplo, para continuar pagando bons dividendos. Falando um pouquinho sobre a TOTOS, a TOTOS hoje é a maior empresa de tecnologia do Brasil, quando a gente fala em sistemas de gestão, tem em torno de 50% de participação de mercado aqui no Brasil e em torno de 30% na América Latina. É uma empresa gigante. Quando a gente pega a receita agregada dos clientes da TOTOS, estamos falando de 1,6 trilhão de reais e é uma empresa de bastante qualidade, não é fake tech, como a gente brinca, que são empresas que não pagam dividendos, empresas que não geram caixa. Pelo contrário, a TOTOS é uma empresa bem consolidada e gera um caixa bem interessante. Nós gostamos desse tipo de empresa de tecnologia, inclusive vou colocar aqui para vocês a carteira Tiago Prux, que é montada pelos analistas da Capitalismo. É uma carteira global e tem várias empresas de tecnologia também, claro, em percentuais menores, porque normalmente esses mercados são mais arriscados e, como vocês podem ver, uma rentabilidade bem acima dos principais índices do mercado. Além disso, a TOTOS tem se caracterizado por uma empresa por fazer várias aquisições, desde o início da companhia foram mais de 40 e a integração dessas aquisições têm ocorrido de maneira bastante satisfatória, já que não adianta só comprar uma empresa, tem que ver como ela vai casar, essa integração vai casar e até agora isso tem ocorrido de uma maneira bastante positiva. Aqui, pessoal, nós temos a segmentação de negócios da TOTOS. A principal fonte de receita ainda é o segmento de gestão com softwares, alguns bastante conhecidos como Proteus e outras ferramentas também. E quem tem empresa sabe o que eu estou falando, aquelas ferramentas com contas a pagar, contas a receber, estoques e assim por diante. O que acontece? Hoje ainda em torno de 50% da receita da TOTOS vem desse segmento, porém, como a TOTOS é uma boa empresa, ela tem um bom relacionamento e um relacionamento duradouro com os clientes. Hoje, quase 99% dos clientes costumam renovar os seus contratos com a companhia. Então, o que ela mais tem é tempo para manter relacionamento com os clientes. E eles pensaram, poxa, se nós temos um produto bom, temos um relacionamento bom e a receita, quando a gente pega os custos de ter TOTOS perto da receita das empresas é muito pequeno, a TOTOS pensou, poxa, quem sabe a gente não aumenta a receita com os mesmos clientes. E é justamente isso que eles estão fazendo. Eles já começaram esse movimento nos últimos anos e hoje em torno de 15% da receita vem de novos negócios. Então, vamos pensar o banco. O banco já foi o tempo que as pessoas se obrigavam, vamos dizer assim, a ficar lá no longuíssimo prazo com os bancos. Cada vez mais, qualquer problema que dá, a pessoa vai lá e abre uma conta no outro banco, até porque hoje as alternativas estão muito maiores. E como eu falei, se o relacionamento da TOTOS com o cliente é diferente, o que eles mais têm é tempo para oferecer algum produto e serviço. Aqui nós temos os outros dois segmentos, que é o Techfin, que é a parte de crédito, antecipação, consignado, pagamento instantâneo e assim por diante. Justamente aqui que entra essa Joy Venture entre TOTOS e Itaú e tem a parte de Business Performance, com ferramentas para Marketplace, Digital Commerce e assim por diante. Então, o que a TOTOS quer fazer, pessoal? Ela quer oferecer de tudo. Porque ela já tem o cliente, então ela começa a colocar uma plataforma completa de produtos e serviços. Recentemente, a TOTOS também fez um negócio com a B3, numa empresa de mensa, que é para competir com a Sinqia, fornecer tecnologia para as empresas como bancos, fintechs, que cada vez vem crescendo mais. E eles compraram a RD Station. A RD Station é uma ferramenta de marketing digital. Então, imaginem uma plataforma que tem de tudo e você tem um bom relacionamento com o teu cliente e você tem uma plataforma completa. Claro que isso não é simples, porque emprestar dinheiro para a TOTOS é mais uma coisa. Por Itaú é uma coisa muito mais importante do que para a TOTOS. Agora, nos últimos anos, com a questão de tecnologia, a gente já vê uma série de empresas que desenvolveram ferramentas que elas conseguem patrolar o mercado e conseguem atuar em vários mercados de forma verticalizada. Não é simples, mas se tem uma empresa que consegue fazer isso é a TOTOS e, claro, tem outras empresas que também vão nessa mesma linha, porque elas também querem montar super plataformas de relacionamento com os seus clientes. A gente pega exemplos como a Amazon. Olha a quantidade de coisas que a Amazon atua. O Google, todas essas empresas cada vez mais vindo para a parte de crédito também. E isso vem tirando, sim, receita dos grandes bancos. Então, esse é o grande desafio dos grandes bancos, coisas que praticamente eram impensáveis, como essas empresas emprestar dinheiro para a pessoa jurídica. Se a gente estivesse conversando há dois anos, muita gente ia dizer, mas isso aí não vai existir, não é bem assim e já está acontecendo. Então, é positivo para o Itaú, apesar do negócio ser pequeno, mas corrobora com aquela visão que eu comentei lá no início. Os bancos têm que se mexer, porque os bancos que não se mexerem vão sofrer em termos de margem. Pessoal, e margem menor é pagamento de dividendo menor e, hoje, o grande atrativo dos bancos é justamente essa questão de pagamento de dividendos. E, claro, para quem quiser aproveitar a nossa super promoção de Páscoa, basta utilizar esse cupom aqui, o Páscoa22, e com ele vocês têm até 30% de desconto na nossa assinatura completa, que tem a carteira Tiago Prux, tem carteiras diversificadas, dividendos, as nossas estratégias de média e curto prazo. Hoje, com certeza, o produto mais completo do mercado. Dúvidas? Vocês podem clicar aqui na descrição, tem o nosso e-mail, tem telefone, tem Telegram, tem WhatsApp, enfim, tem tudo. Qualquer coisa é só chamar que nós estamos sempre à disposição. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!